Quando uma nova estrela brilha lá no céu e a terra estremece É que um santo nasceu e do firmamento desce Certo dia na Ásia distante, três novos ácidos passaram a brilhar E um terremoto saldou a chegada, dois tris gêmeos que vim as crianças salvar Choro é Lago, onde estão seus irmãos, à Lago, onde dá-mear Mamãe a manchada, todas me chamaram, onde estão os sonhos da minha devoção Choro é Lago, onde estão seus irmãos, à Lago, onde estão seus irmãos, à Lago, onde dá-mear Mamãe, amaldade, amandou-se a vara, pois são os pássaros da minha devoção. Música Quando uma nova estrela brilha lá no céu e a terra estremece, é que um santo nasceu e do firmamento desce, perto dia na Ásia distante três novos astros passaram a brilhar e um terremoto saldou a chegada dos três gêmeos que vinha as crianças salvar. Música